Boletim TV Universo Oi, tudo bem? Eu sou Thais Ribeiro e estou direto do estúdio da TV Universo com as seguintes notícias. Forças de segurança fazem operação em São Gonçalo. Uma ação conjunta da Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e das Forças de Segurança vem sendo realizada hoje no Jardim Catarina em São Gonçalo. A operação, que envolve cerca de mil militares e 170 policiais, tem por objetivo cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra acusados de envolvimento com tráfico local e outros crimes. Até o momento, não houve relatos oficiais de confrontos nem de prisões. Uma tonelada e meia de cocaína é apreendida no Rio. Em virtude de uma operação conjunta da Polícia Federal, Civil e da Receita Federal, o Rio registrou uma das maiores apreensões de cocaína pura da história do Estado. Uma tonelada e meia. A droga estava escondida em containers no porto do Rio e foi encontrada com a ajuda de aparelhos de raio-x e de cães farejadores. O prosseguimento das investigações agora fica a cargo da Delegacia de Repressão a entorpecentes da Polícia Federal. Inscrição para o FIES termina hoje. Após mais uma prorrogação, o prazo para inscrição no Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES termina hoje. O candidato pode fazer a inscrição no site do programa e basta ter o número do CPF e o e-mail válido. Pode se inscrever um estudante que tiver média de pelo menos 450 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e que não tenha tirado nota zero na redação. Uma outra exigência é se encaixar dentro dos limites de faixa de renda estabelecidos para o programa. E no esporte, dois times cariocas entraram em campo. Pela Copa do Brasil, o Fluminense perdeu de virada para o Havaí. O jogo que ocorreu no estádio Nilton Santos terminou com o placar de 2x1 para o time catarinense. Já o Vasco, que jogou em casa pelo Campeonato Carioca, ganhou do Macaé pelo placar de 2x1. Em Niterói, os termômetros podem chegar à mínima de 24 graus e à máxima de 31. Em São Gonçalo, a mínima esperada é de 24 e à máxima de 32 graus. Taboraí tem previsão mínima de 24 graus e à máxima de 28. Para o Rio de Janeiro, a mínima esperada é de 26 graus e à máxima de 31. Esse foi o Boletim TV Universo de hoje. Até uma próxima! Legenda por Sônia Ruberti